Olá, meu nome é Cleonice, sou funcionária pública. Entrei nesta causa há cinco anos, quando resgatei o primeiro cachorrinho de maus tratos, o Bolt. A intenção era doar, mas o amor falou mais alto. E o amor por eles foi crescendo, e hoje com 23. Muitos foram doados, alguns resgatados já quase sem vida. Porém, conheceram o amor. Por eles, eu mudei minha vida, mudei minha rotina, mudei até de lugar. Quero parabenizar a todas as minhas amigas protetoras e independentes que lutam por essa causa. E dizer que Deus está do nosso lado. E a você que abandona, que maltrata, pode ter certeza, a lei do retorno não falha. Esta causa não é minha, não é sua. Esta causa é de todos. Eles são seres que amam, sem olhar cor, raça ou condição social. Eles não querem luxo, só querem ser amados. Se cada um fizer um pouquinho, chegaremos lá. Um mundo sem sofrimento, sem abandono. Faça a sua parte, ame também. Vamos nos conscientizar. Meu nome é Tânia Moraes, sou voluntária na Causa Animal há mais de 30 anos. E ao longo desse período, eu tenho resgatado, castrado, vacinado e colocado para adoção diversos animais. Uma das minhas maiores alegrias é receber notícia desses animais e ver que eles estão bem cuidados e felizes. Já uma das maiores tristezas é não poder resgatar todos os animais que precisam de ajuda, pelo fato de que nós não temos condições de abrigar todos eles. Fico grata à Prefeitura de Cascavel, que esteja movendo ações no sentido de conscientizar a população sobre a importância do trabalho das ONGs e protetores independentes. Visto que ao retirar o animal das ruas, a gente está colaborando de forma a evitarem acidentes de trânsito e também a proliferação de doenças. O meu abraço a todos os protetores e envolvidos na causa animal. Olá, meu nome é Márcio Henrique Reis. Sou o presidente do Abrigo de Animais São Francisco de Assis. Bom, desde 2002 a gente cuida de animais. Isso incluímos sete anos como ONG, cuidando de cães e gatos. Em torno de 500 animais a gente já resgatou. Já 400 doados e também foram castrados. Muitos deles chegaram feridos, machucados, em situações deploráveis, mas foram curados. Outros, infelizmente, faleceram, mas isso é a causa que acontece com todos nós. E quero paralelizar todos os protetores de animais pela nossa causa, porque essa semana é uma semana gloriosa para nós todos. E vamos continuar a luta. Beleza, firmes. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória Grando, tenho 23 anos, sou o presidente do IPA. E hoje eu estou aqui com a Tuca, né Tuca? Eu acho que vocês vão lembrar dela. No começo do ano ela foi brutalmente espancada por uma barra de ferro. Hoje ela é minha, está totalmente recuperada. E a gente está aqui hoje para primeiramente parabenizar todas as ONGs e todos os protetores independentes que fazem esse trabalho lindo de luta, de resgate. A gente que bate no peito para defender essa nossa causa, que merece tanto respeito e tanta admiração. E agora, na Semana do Bem-Estar Animal, eu acho válido eu fazer esse pedido para vocês que defendam os animais, protejam os animais. Eles não têm ninguém por eles, a não ser nós, seres humanos, a gente que pode ser a voz deles e a gente que pode, é claro, ir à luta e defender os seus direitos. Então, cuida do animalzinho que você tem em casa, castra, vacina, dá uma boa alimentação, uma boa, uma aguinha fresca, um bom lugar para ele morar. E claro, sem se esquecer dos animais de rua, que estão abandonados, estão a mercer aí de qualquer tipo de violência. E é isso. Protejam os animais, defendam, amem os animais. Eles são seres puros e totalmente dignos de muito amor, carinho e respeito. Né, Tuga? Oi, gente. Nós somos do Grupo Ampare. Essa é a Aline, eu sou a Mariana. Nosso grupo existe há dois anos e meio e atualmente a gente conta com sete voluntários. É, no decorrer desses dois anos e meio, a gente enfrentou muitas dificuldades, principalmente pela questão financeira, já que os custos dos resgates são bancados por nós mesmas. e também pela falta de lar temporário. Quando a gente resgata um animal, normalmente a gente não tem onde colocar. É, mas em contrapartida também, a gente teve muitas vitórias. Conseguimos encaminhar várias castrações, várias adoções. E acho que a gente tem que deixar o nosso agradecimento e parabenizar todo mundo que está lutando por essa causa, que a gente se une, que a gente continue ganhando bastante força para a nossa causa. É isso aí. É, mas em contrapartida também, a gente tem que deixar o nosso trabalho.